Além dos danos à natureza, a vida, a gente tem falado de muitas mortes por conta dos incêndios, você vai ver um prejuízo gigantesco, a hora que inclusive chegou a ameaçar também a vida de algumas pessoas que estavam em internação em um hospital de Penápolis. Por quê? A gente volta a falar agora sobre as queimadas na região, essa nossa região noroeste. Em Penápolis, gente, o incêndio atingiu o pátio do guincho e destruiu centenas de carros. Essa fumaça densa e tóxica chegou até um hospital que precisou ser desocupado e evacuado às pressas. Veja só. Fogo começou na noite de quinta-feira e se estendeu ao longo da madrugada. As primeiras chamas foram percebidas nos bairros Cidade Jardim e Jardim do Lago e logo atingiram um pátio que serve de depósito para veículos apreendidos administrativamente. Ao todo, 300 carros foram queimados e ficaram completamente destruídos. Esse vídeo, feito durante a noite, mostra os carros ainda em chamas. Olha lá, pegando fogo dentro dos carros. Olha isso. Pela manhã, o cenário era de completa destruição. O fogo também atingiu uma área de canavial na rodovia Sargento Luciano Arnaldo Covolan, que dá acesso ao município. Iniciou com um foco de incêndio na parte da manhã, por volta das 10 horas, em uma propriedade rural, e em função das condições do tempo ontem, extremamente seco, e um vento com uma velocidade acima do normal, vamos dizer assim, tudo isso facilitou a propagação muito rápida do fogo. E esse fogo, em função da direção dos ventos, acabou se aproximando muito da cidade, que passou a ser o nosso foco de atenção. Mesmo com todo o esforço, toda a equipe de prefeitura, secretarias, a gente aqui da autarquia fornecendo caminhão-pipas e pessoal, voluntários, ainda atingiu uma casa, uma residência. Felizmente, não tivemos nenhuma vítima fatal humana, houve perda de animal, o cachorro da proprietária da casa acabou falecendo, incêndio e alguns outros animais menores. Segundo a Defesa Civil, por causa da fumaça, um hospital psiquiátrico precisou ser esvaziado. 57 pacientes foram retirados às pressas e levados para uma escola. Eles foram transferidos para uma escola municipal, a Casa da Amizade, onde eles passaram a noite lá brigados. E aí o combate foi muito intenso, porque o fogo era muito forte, e o hospital também, hoje já na parte da manhã, os pacientes retornaram ao hospital. O município está em alerta, a gente não considera que a situação já tenha sido ultrapassada 100%, estamos em alerta sim, até que a gente consiga ter novas chuvas e tudo mais, que possam amenizar esse risco de novos esforços de incêndio. Muito triste, né? Que bom que as pessoas não ficaram feridas. Se for possível, pode deixar as imagens novamente enquanto eu vou falando, mas se não for possível não tem problema não. Só para fazer uma indagação aqui, porque quando a gente deve para o município, para o Estado, para a União, ou você paga ou você paga. Porque muitas vezes o município manda leilão, o Estado te toma, a União também, e muitas vezes você corre até o risco de ser preso, punido, com prisão por causa disso. E aí eu me pergunto, quem vai ressarcir os proprietários desses 300 veículos que foram consumidos pelo fogo? Muitos carros novos, apreendidos administrativamente. Estavam com regularidades, pendências. Quem vai ressarcir esse povo? Porque quando você deve, você tem que pagar imediatamente. Quando é do outro lado, aí, meu amigo, fica essa pergunta e a gente vai tentar encontrar uma resposta para ela.